Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Não, não, não. Mas não foi feito em todo o mundo, porque esse período não existe nada por isso. Quando a gente monta como um homem, ele tem um filho para um homem, ele também está nacionado. Não se importar com você conhece algum tipo de coisa africana em indio. Então, você pode desistirar com esse tipo de moralidade. O que é isso? Inscreva-se no nosso canal. O que é isso? E aí Até mais. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Por isso, não há uma questão de ser um grande e um grande e um grande e um grande e um grande. A questão é que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Isso é tudo. O que é isso? Em português, em português, não tem que falar em português. O que é isso? O que é isso? Por isso, hoje em dia, não há problema com a colônia, mas não há problema com a colônia, mas não há problema com a colônia. Não há problema com a colônia, mas não há problema com a colônia. Não há problema com a colônia, mas não há problema com a colônia. Não há problema com a colônia. Não há problema com a colônia, mas não há problema com a colônia. 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 Nufre马 que não vem a colônia. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que Deus te abençoe? Se inscreva no canal. O que é isso? Obrigado. 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 O que é que Deus te abençoe, é que Deus te abençoe. O que é o que é o que é? Obrigado. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,